O show de mágica começou, vai ser maravilhoso, não dá pra perder Nós temos truques pra vocês Com espelhos e ilusões, vou fazer desaparecer Contando com vontade, um, dois, três Ei, eu mostro meu encanto, eu adoro seu espanto Ei, eu quero fazer um grande show Contudo aquilo que você sempre sonhou Vamos te impressionar, coelhos da cartola eu posso tirar Com meu relógio eu vou te desnotizar Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic Eu quero surpreender Pra onde foi? Não sei dizer Na bola de cristal nós vamos ver Ei, eu mostro meu encanto, eu adoro seu espanto Ei, eu quero fazer um grande show Contudo aquilo que você sempre sonhou Alacadam e Alacadim Também com sim, sim, salabim Alacadam, eu posso dizer Vejam, tudo pode acontecer Ei, eu mostro meu encanto Eu adoro seu espanto Ei, eu quero fazer um grande show Com tudo aquilo que você sempre sonhou Com tudo aquilo que você sempre sonhou Eu adoro seu espanto Eu adoro seu espanto Eu adoro seu espanto